E quem nunca, quem nunca errou na vida e passou por momentos difíceis? 42 famosos que já foram presos ou detidos e que talvez você não saiba. Curte, comenta, Fluxa Cial, começando! Oi gente, vamos lá, começando esse vídeo um pouco quente. O ator André Gonçalves foi preso por duas vezes. Uma por desacato em um bar no Rio de Janeiro e em 2021 por atrasar a pensão alimentícia da filha. Dizem que cerca de 350 mil reais. Nessa história também tem Belo, o pagodeiro bom. Já foi detido ou preso algumas vezes. Em 2002 e 2006 por tráfego de drogas. Em 2021 por promover um show durante a pandemia da Covid-19. E todo mundo comentou. Tem também nessa história o goleiro Bruno, ex-Flamengo. Considerado naquela época um dos melhores goleiros do Brasil. Em 2010 ele foi preso por planejar o sequestro e o assassinato da ex-namorada Elisa Samudio. Com quem tem um filho até hoje. Que pena, acabou com a carreira. Tem também o Bruno Moaz, um dos cantores de maior fama hoje no mundo. Ele foi preso em 2010 por porte de drogas. Na época ele negou, disse que nem entendia, que tinha bebido demais. Em 2013 ele disse que isso poderia ter acontecido. Mas tudo bem, todo mundo entendeu. Já o ator Caco Siocler foi preso em 1995. Quando ele tinha 24 anos de idade. Durante um protesto contra a morte de 5 jovens da periferia de São Paulo. E a PM não gostou nem um pouco. Várias pessoas foram detidas. Inclusive o ator global. Já o cantor e compositor Caetano de Veloso. Foi preso em 1968. Durante a ditadura militar. Ele foi preso por desrespeito a bandeira e ao hino nacional. Caetano estaria brincando. Parodiando com o hino nacional brasileiro. E o pessoal não gostou nem um pouco. Já o ator Charles Paravente. Teve algumas confusões. Em 2004 ele foi preso por agressão. Em 2006, segundo a polícia. Por porte de droga e corrupção. Em 2011, mais uma vez ele retornou à prisão detido. E a Globo não quis mais, segundo ele mesmo. Já o ator Charlie Sheen. De dois homens e meio. Eita que foi confusão. Ele em 1998 foi preso por violência doméstica contra a esposa daquela época. Em 2010, ele foi preso durante uma badéia em um hotel. Ele se trancou com uma mulher e quebrou tudo por lá. Já o compositor e cantor Chico Buarque. Foi preso em 1968. Por participar da passeata dos 100 mil. Era uma passeata contra a ditadura militar aqui no Brasil. Ele foi acusado pela polícia de promover o ato. Bom, para lembrar que Caetano Gil e outros cantores eram contra. O ator e cantor Dado Dolabella foi preso em 2018 por não pagar pensão alimentícia. Até hoje, atrizes como Luana Piovani e outras ex-companheiras de Dado o acusam de agressão. Pode ou não pode? Me conta aí. Já o ex-jogador Daniel Alves foi preso em Barcelona depois da acusação de estupro de um estudante. Ele foi para a cadeia no iniciozinho de 2024. E aí, bom, ele acabou sendo solto um mês depois. E até hoje, esse assunto gera muita polêmica. Nessa história, tem a atriz Dorian Durvaldi. O bem amado de grandes trabalhos da TV brasileira nos anos 1970. Ela foi presa em 1980, acusada de atirar e matar o marido Paulo Sérgio com três tiros. Depois, Dorinha sumiu da carreira de atriz e da TV. Já o ator Fábio Assunção foi detido pela polícia em 2017 em Arco Verde, Sertão de Pernambuco, por embriaguez e desacato. Vale lembrar que já teve algumas outras histórias de embriaguez e que o ator já não bebe mais e leva hoje uma vida bem diferente. Outro global, Fabrício Boliveira, foi detido em 2010 sob acusação de que teria um cigarro de maconha no seu carro. Ele foi levado até a delegacia e sempre se queixou de que não era dele. Deu muito o que falar nessa história e muita gente dizia que a própria polícia colocou esse cigarro lá. George Michael era um dos grandes nomes dos anos 90 e também 80 da música internacional. Em 1998, quando ainda estava no armário, ele foi acusado de ato lascivo, que é quando você encontra outro homem ou outra mulher e faz o que não deve em local público. Tá lembrado dessa história? Gilberto Gil foi preso pela ditadura militar em 1968. Ele, como Caetano Veloso, foi acusado de desrespeitar a bandeira e o hino nacional quando eles parodiavam e brincavam com a música, o nosso hino. Pode ou não pode, me conta que eu quero saber. Harleen Joel Osment fez muito sucesso em filmes como Aí e também Sexto Sentido. Ele foi detido aos 18 anos de idade em 2006 por dirigir Embriagado. De lá pra cá, muita coisa mudou na vida dele. Ele subiu do cinema e tá cada vez mais quietinho. Já o cantor sertanejo Hudson, da dupla Edson e Hudson, deu muito o que falar em 2015. Ele foi preso por porte legal de armas do exército em sua fazenda, no interior de São Paulo. Muita gente comentou o assunto e até a dupla se separou. Anos depois foi que eles retomaram sim esse assunto. James Brown, claro, foi um dos maiores nomes da música soul americana. Mas ele foi detido mais de 30 vezes durante os anos 1980 e 90. Por agressão, por dirigir Embriagado, por uso de drogas e outras cocitas mais. Chegamos ao ator José Dumont, que fez vários trabalhos na Globo, na Manchete. E em 2023, infelizmente, ele manchou sua própria carreira quando foi preso por portar e armazenar pornografia infantil em seu celular e também em seu notebook. Infelizmente. Keanu Reeves é um dos maiores nomes do cinema mundial. E em 1993, ele foi preso por dirigir Embriagado. Passou uma noite na prisão, depois saiu. Em 2017, ele não chegou a ser preso, mas ele foi acusado de tentar atropelar um fotógrafo brasileiro. Já a atriz Litsyn Lohan foi um dos maiores nomes da Disney no final dos anos 90 e início dos anos 2000. E também foi um tempo muito complicado. Em 2007, 2010, 2011, ela foi detida ou presa por embriagres, posse de drogas e muitas tretas, várias confusões. Tem também Lula que eu vou deixar pra você. Ele foi preso em 2018 sob a acusação da Lava Jato. E aí, você concorda com a prisão do Lula ou não? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. O que é que você acha? Me conta aí. Segue a nossa lista. Chegamos ao ator Marcelo Antoni. Ele que fez vários trabalhos na TV Globo e hoje mora em Portugal. Em 2004, quando se apresentava em Porto Alegre, ele foi detido, levado até a delegacia pela polícia, quando estaria comprando drogas. Pode ou não pode? Um belo ator global. Chegamos a ela que fez samba em Velozes e Furiosos e vários outros filmes de Hollywood. Michelle Rodrigues. Ela foi presa em 2008 e dizem que foi um ano bem complicado em sua vida. Ela foi detida por brigas, por tretas e foi parar na prisão também por direção perigosa. Mike Tyson é um dos maiores fugilistas de todos os tempos. Antes de ser famoso, ele foi detido apenas 38 vezes. E em uma dessas detenções é que lhe apresentaram o boxe. Infelizmente, em 1991, ele foi parar na cadeia sob acusação e ser condenado por estupro de uma jovem de 18 anos. Já o cantor brasileiro Nain, que partiu em 2024, aos 71 anos, teria sido detido pela polícia de São Paulo por desrespeitar medida protetiva contra sua ex. Ela tinha uma guarda que o proibia de se aproximar dela, mas ele descumpriu essa medida judicial. Negudi, recentemente, foi preso, está na cadeia, em 2024, por suposta fraude em rifas vendidas pela web e também em uma loja de vendas de produtos eletrônicos que teria dado um prejuízo de 5 milhões. Bom, até esse vídeo terminar, ele não deixou a cadeia. Paris Hilton, uma das atrizes, por que não, uma das celebridades de maior fama no mundo inteiro nos anos 2000, foi presa em 2010 por porte legal de drogas. Ela teria passado cerca de 3 dias na cadeia e depois saiu. Brincou com a história, pousou até com roupa laranjinha. Já o escritor e compositor Paulo Coelho foi preso pela ditadura militar em 1974 por suas letras, um tanto quanto audaciosas, que movimentavam a sociedade brasileira. E aí ele acabou, tempos depois, indo morar na Europa e não voltou mais. Rafael Ilha, que ficou famoso nos anos 1990 com a boyband Polegar, foi preso em 2014, junto com a namorada da época, por tráfico de armas internacional. Ele voltava do Paraguai para o Brasil quando foi parado pela polícia. Na época, deu muito o que falar. Já Raul Seixas foi um dos maiores cantores e compositores do Brasil nos anos 70 e 80. Mas a ditadura militar não gostava nem um pouco de suas letras. E assim, ele passou alguns dias atrás das grades. Aquelas letras davam muito o que falar e os militares da época não gostavam nem um pouco. A atriz do filme Legalmente Loura 1, 2, será que vai ter o 3? Wiz Whifflepon foi detida junto com o marido em 2013 por direção perigosa, embriaguez e desacado. Muita gente comentou o assunto dias depois de ser detida, ela pediu desculpa para todo mundo. Já Renner, da dupla Rick e Renner, foi preso em 2001 após um acidente de carro em que ele estaria embriagado e acabou matando duas pessoas. Na época, foi um assunto muito comentado que parou o Brasil inteiro. Algumas coisas aconteceram tempos depois na vida dele e ele acabou sendo condenado. Rita Lee foi presa pela ditadura militar em 1976. Simplesmente, a polícia invadiu sua casa, fizeram uma geral e encontraram alguns cigarrinhos de maconha. E aí, vale lembrar que a Rita estava grávida naquela época, mesmo assim foi detida. Ele e exigem ainda conseguiu sua soltura. Robert Downey Jr., ele que era o homem de ferro, foi preso em 1996. Tudo porque dirigia sob efeito de drogas e de álcool. Até hoje, sua prisão é uma das mais, digamos, divulgadas das celebridades internacionais. O ex-jogador do Santos e da seleção brasileira, Robinho, foi preso aqui no Brasil em 2024 por um estupro lá na Itália. Vale lembrar que nessa história, o Brasil não tinha um acordo com a Itália para prender brasileiros que foram condenados lá no país europeu e Robinho foi um dos primeiros. Em 2009, o ex-jogador Romário se autodeclarou preso. Ele foi lá na cadeia, passou um dia de prisão e, bom, tudo para se livrar de uma pensão alimentícia de 90 mil reais naquela época. Um dinheirão. Ele conseguiu, assim, negociar o valor na justiça. Já o ator Champagne foi preso algumas vezes. Em 1987, por agressão. Em 2010, por vandalismo em um hotel. Dizem que é um grande ator, mas bem temperamental, que isso pode ter causado sua detenção ou sua prisão. Chegamos, então, ao ator brasileiro Tiago Laceda, famoso galã de várias novelas da TV Globo. Em 2018, ele foi detido por cheiro de drogas. Isso mesmo, um policial ou policiais se aproximaram dele e ele teria sido preso por portar um cigarro de maconha. Tem também o ator Tim Allen, de várias comédias e de vários filmes que, com certeza, você já viu. Em 1978, ele foi detido pela polícia europeia quando voltava para os Estados Unidos e teria cerca de 600 gramas de maconha em sua mala. Pode ou não pode? Para encerrar, Will Smith, que não foi preso por dar um tapa em Chris Brown lá no Oscar. Ele foi detido em 1989 sob acusação de conspiração criminosa. Ele teria participado de um ataque a um produtor que depois foi rejeitado. E aí, gostou do vídeo? A gente quer agradecer a Marta Lima, Sonia Sampaio e Zilda Veloso. Ela que nos ajudaram no Valeu Demais. Se você quer participar, faça sua doação. Um beijão, bloco social. Tchau, tchau.